Bom, vamos lá. Vamos continuar então nossa incursão pelo mundo do produto. Nós falamos da embalagem, agora a gente vai continuar aqui. O rótulo, como eu falei, são informações impressas que aparecem sobre ou dentro da embalagem. Aqui, ou por dentro da embalagem. Ele desempenha diversas funções, identificar o produto, informar várias coisas, mas principalmente o que mais interessa para a gente é a promoção do produto. Se a gente pegar alguns determinados produtos, nós vamos ver que a embalagem, ela é legal, mas é o rótulo que determina o que nós vamos pegar. Sabão em pó. Sabão em pó, embalagem é show, mas já descobriu-se que um rótulo branco para um sabão em pó, dá a impressão de que a roupa fica mais branca. Entendeu? Isso que é o rótulo, é dar aquele tchan a mais, é dar um diferencial. Claro, muitas pessoas procuram um rótulo só para pegar informação nutricional, por exemplo. Isso é muito comum, né? Ou para pegar procedência do produto. Muito comum. Mas hoje, a tendência é que se façam rótulos que falem algo para o cérebro do consumidor. Que digam algo para o cérebro do consumidor. Por isso que não tem caixa de leite da cor amarela, caixa de leite da cor azul. 99% das caixas de leite são brancas. Quando você tem muito, você tem caixa de leite de variadas cores, mas com um desenho que remete a leite. Você compraria um leite onde a caixa dele fosse preta? Estão entendendo? É o cérebro. Nós estamos levando o cérebro para lá. Nós estamos deslocando o cérebro. Nós estamos olhando e pensando como um consumidor. Como um comprador. E o serviço? Não valei. Uma empresa deve projetar seu produto e serviço de apoio também. Aqui são alguns passos. Fazer levantamento periódico dos clientes. Para avaliar a valor de serviço. Avaliar o custo de fornecimento. Desenvolver pacotes. Mas o mais importante do oferecer. É o que eu falei para vocês. O mais importante. Oferece o serviço porque o serviço vai dar um empuxo no produto. São produtos muito comoditizados. São produtos que é pouquíssima diferença. Às vezes a diferença na marca e um ou outro atributo muito pequeno. A empresa não tem como competir com grandes marcas. Não tem como oferecer atributos tão próximos àquele. O que ela faz? Ela embute um serviço de apoio e de assistência. Ela embute uma melhor assistência. Com isso ela consegue reverter tudo aquilo que ela não tinha lá atrás. Ela consegue reverter. Fazendo como? Embutindo um serviço de apoio e de assistência. Bom? Continuando. Então, decisões de linha de produto. Primeiro, extensão da linha. Isso eu comentei com vocês. Às vezes você tem um produto muito legal. Que vende para a ideia. O que nós vamos fazer? Vamos estender. Sabe quem está fazendo isso brincando? E quando eu falo brincando, eu falo brincando mesmo. Quem está brincando com um produto desse jeito com a gente? A Coca-Cola. A Coca-Cola percebeu que ela não precisa ter 300 marcas. Entendeu? Não precisa. Para que ela vai ter 300 marcas? Então, o que ela está fazendo? Ela está reduzindo as marcas. Como? Como que eu sei disso? Ela já matou o Quat. Tanto o Thaí, que era o Guaraná antigo da Coca-Cola. Como o Quat, que é o novo Guaraná. Cara, ter ou não ter não fazia diferença. Para ela não investir e deixar mais uma marca bancando, mais uma marca, o que ela fez? Ela suprimiu a linha, mas não parou de produzir Guaraná. O que ela produz? Fanta Guaraná. Sabe qual que é a tendência? Isso eu já estou sentindo. É deixar Sprite também morrer. Para que outra marca? Eu pego, incorporo, vira Fanta Limão. E com isso, eu tenho duas linhas. Eu tenho a linha Coca-Cola e a linha Fanta. Na própria Coca, ela fez isso. Antes eu tinha Coca, Coca Light, Coca Zero, Coca Meio, Coca com isso, Coca com aquilo. O que eu tenho agora? Coca-Cola sabor normal. Coca-Cola original. Coca-Cola sem açúcar. Pronto. Ah, ainda tem uma identificação? Tem, mas a Coca Zero morreu, não existe mais. Coca Zero morreu, acabou. É Coca sem açúcar. E Coca original. E acabou. E pronto. A Meio, que é a Stévia, que era a Meio, já tirou do mercado, vendia muito pouco, não precisava. Dá para entender? Ela decidiu que ela vai estender a linha dos produtos que ela tem, matando marcas e inserindo esses produtos já na linha que ela tem, na linha vitoriosa. E estender essa linha. Aqui está a ampliação, que é o que eu falei, fazer além. Tem o mercado abaixo e o mercado acima. Eu estou querendo atingir isso aqui. Eu tenho meu mercado aqui e eu quero atingir todo o mercado. Em ambos os sentidos. E posso fazer também a complementação. Desculpa. Que é adicionar dentro da faixa atual. A Coca-Cola não está preocupada. Está preocupada em atuar dentro da faixa adicional. O J468, ele entra aqui. Por quê? Eu tenho o mercado do J6, que é o basicão ali. Ou do J4. O J6 e o J8 é para pegar mercados que não estão dentro do mercado do J4. Tá bom? Decisões de mix de produto. Depende do quê? Da consistência. E o que são mix de produtos? Todas as linhas de produtos que a gente oferece. Isso é um mix. Quando eu falar mix de produtos da empresa, vocês já sabem. Portfólio de produtos da empresa é a mesma coisa. É tudo aquilo que a empresa produz para vender. E do que depende esse mix de produto? Depende da abrangência. Que é um número diferente de linha de produto. Da extensão. Que é o número total de cada linha. De itens de cada linha. Então vamos lá. Olha aqui para mim. Abrangência é um número diferente de linha. Ele é mais abrangente. Ele é mais aberto. Extensão é um número total de itens de cada linha. Abrangência é um número total de itens de cada linha. O coque e fanta. Extensão é um número total de itens de cada linha. Coca original, sem açúcar. Fanta, laranja, guaraná, blueberry, cranberry, toranja e todas as outras para frente. Tá bom? Isso é abrangência e extensão. Profundidade é um número de versão para cada linha do produto. Então cada linha tem sua versão. Samsung, linha S, linha A, linha J. Nessa ordem. Linha S no topo, linha A para o intermediário, linha J embaixo. O que a J tem? A J tem um item. J. Abrangência. Samsung 3, extensão S, um só. A, até que tem mais. Agora, o J, 4, 6, 8. É a profundidade, é o número de versão. Ou eu posso encarar também o número de versão. É o seguinte, Samsung S1, S2, S3, S4, S6, S6, S7, 8, 9, 10, 20. Também posso encarar dessa maneira. E o 20 para quê? Para falar do 2020. Provavelmente o próximo linha vai ser 21, ano que vem, 22, no outro ano. E aí 30 e daí em diante. Tá bom? Essas são as decisões de mix de produto. Então eu tenho que decidir qual a abrangência que eu vou querer da minha linha, qual a extensão e qual a profundidade. E com isso eu vou fazer um mix de produtos. Vamos falar um pouquinho de serviço. Vamos falar um pouquinho de serviço. Vamos bater um papo de serviço. Primeiro, vamos para as características do serviço. Para a gente entender até agora, nós falando de produto, vamos entender um pouquinho agora de serviço. Primeira característica que eu já falei para vocês é intangível. Eu não posso ser visto, tocado, sentido, cheirado, nada. O que vocês estão vendo não é aula. Vocês estão vendo a minha imagem. O que vocês estão ouvindo não é aula. Vocês estão ouvindo a minha voz. A aula é todo esse conjunto. A aula é tudo. Ah, então eu estou assistindo a uma aula. Não, você está consumindo o produto aula. Você está assistindo a minha imagem. E você está ouvindo a minha voz. Mas aula é o produto que você está consumindo. Essa hora que você está assistindo esse vídeo, você está consumindo o produto aula. Você pode consumir a mesma coisa. Uma pessoa falando, a imagem da pessoa, e não ser uma aula, ser uma palestra. Não é a mesma coisa? Qual que é a diferença da aula para a palestra? É uma pessoa falando e os outros ouvindo. Apresentando alguma coisa e os outros ouvindo. A diferença é a aula você faz dentro da escola e a palestra você faz fora do ambiente da escola. Mas, no geral, é a mesma coisa. No perceptível é a mesma coisa. É eu olhando alguém falando, eu ouvindo a voz dessa pessoa. Por quê? Porque o produto é intangível. A aula é intangível. Palestra é intangível. Segunda coisa é inseparabilidade. Você não consegue separar o produto do produtor. Por que vocês estão tendo o produto aula? Porque eu estou aqui produzindo e automaticamente estou produzindo. Está aqui. Vocês estão falando. Vocês estão ouvindo. Está vendo? Eu estou produzindo aula. Se a gente estivesse no ambiente da escola, seria a mesma coisa. A aula é aquele quadradinho no horário onde vai entrar um professor e vai falar. Então, o que vocês vão ver é o professor e a projeção. O que vocês vão ouvir é o que vai falar. Mas o aula é aquele quadradinho. É o tempinho que ele está naquele quadradinho. E o produtor é inseparável. A partir do momento em que eu... Não tem mais aula. Ou a partir do momento em que eu interromper a gravação. Não tem mais aula. Por quê? Porque o produto... O serviço está sendo produzido na mesma hora. O serviço está sendo produzido juntamente. E na tarefa 3, vocês vão colocar isso. Eu quero que vocês peguem 5 serviços e coloquem cada uma dessas características. O que vocês veem em cada uma dessas 4 características que eu vou falar. Vamos colocar isso na tarefa, na linha 3. Variabilidade. Depende. A aula que eu estou dando agora, tenho certeza que seria diferente da aula na sala de aula. E não é por causa das perguntas, nem para o tempo, nem pelo deslocamento, nem pelo calor, que estaria terrível agora. Nada disso. Nada, 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 nada disso. É porque cada vez que eu dou aula, eu dou diferente. Cada turma é diferente, um exemplo diferente, ver uma coisa diferente. Cada um é diferente. Um advogado pega 3 pessoas, ele vai fazer 3 casos diferentes. Pô, mas os 3 estão envolvidos no mesmo crime. É, mas cada um tem uma defesa diferente. O dentista vai fazer em você, ele faz em uma certa ordem. Se for outro, ele faz em outra ordem. Porque cada um tem uma característica diferente. O médico não faz a mesma consulta, porque cada pessoa tem um tchan diferente. Vamos imaginar 3 pessoas com infecção bacteriana. Vão ao médico. Se ele fizer a mesma consulta, olhar para você e falar, parabéns, você está com infecção bacteriana, então toma isso aqui. Pode ter certeza. Ele estaria correndo um risco enorme. Por quê? Porque ele poderia estar receitando um remédio ao qual você é alérgico. Algumas pessoas são alérgicas à penicilina, que é um dos medicamentos. A moxicilina é um dos medicamentos mais dados para infecções bacterianas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É esse aí que eu estou falando. É esse aí que é o negócio da gente. Cada um produz o serviço de forma diferente. E o mesmo produtor, em diversos momentos, produz de forma diferente. E por último, são perecíveis. Apesar de eu estar gravando a aula, ela não pode ser estocada. Por quê? Porque essa aula que eu estou falando para vocês, amanhã já é outra, já é diferente. Se eu for dar de novo, se eu parar a gravação aqui agora e recomeçar a gravação e mostrar para vocês, vocês vão ver que é totalmente diferente. Então não pode ser armazenada. Eu não posso ser armazenada. A aula em si não é armazenada. O que é armazenada é a minha imagem, a projeção que eu fiz, a minha voz, provavelmente na nuvem ou em um dispositivo de gravação. Mas ele, a aula, isso que eu estou falando agora, nesse momento, ele é perecível. Por causa disso que eu falei. Porque eu posso gravar essa mesma aula com uma riqueza de detalhes maior e ter me lembrado de mais coisas que já passou. Ou eu posso gravar essa mesma aula e me esquecer de alguma coisa que eu estou falando para vocês. Porque acontece isso. Em cada turma a gente dá aula diferente. Em cada turma a gente dá matéria de uma maneira diferente. Por quê? Porque é a natureza do serviço. O serviço é assim. O serviço indica isso. Tá bom? Vamos lá. Cadeia de valor do serviço para a gente encerrar agora. Tá? E aí, nós vamos... Não, acho que eu vou encerrar tudo nesse bloco e a gente vai ficar livre. Qualidade do serviço interno. Empregados. Ó, primeira qualidade do serviço. A qualidade da prestação de serviço em si. Outro que dá valor no serviço é empregados contentes e produtivos. Quer ver? cair a qualidade do serviço? Contraria o professor. Faz uma coisa que o professor não gosta. Dá uma matéria para ele que ele não gosta de dar. A turma faz bagunça. Ele cria a birra da turma. Que tem. Claro que tem. Tem gente que faz isso. Gente, a aula vai por saco. A aula vira um lixo. Por quê? Porque o caralho só tem que pagar porcaria daquela turma. A aula já não fica legal. A aula já não é legal. A aula já cansa. A aula é cansativa. A aula é demorada. Quanto mais contente a pessoa está, mais produtiva ela é. Principalmente no serviço. Serviço é o principal. Serviços de maior valor são mais valorizados. que é um negócio. Seus colegas das escolas particulares estão estudando bastante. Por quê? Porque eles pagam uma mensalidade. E aí os pais obrigam a estudar. E vocês, ah, é de graça. O Wagner deve ter falado para vocês no semestre passado. É de graça? Nada. É caro. O IEF é caro. Mas como eu não pago uma mensalidade, eu não dou o mesmo valor do que se eu estivesse pagando. Ano que vem vocês vão para o cursinho. Você pode ter certeza o valor do cursinho é muito maior do que o IEF porque eu estou pagando. Então, quanto maior o preço pago no serviço, maior o valor que eu dou a esse serviço. Um serviço bem feito gera clientes fiéis e satisfeitos. Um serviço bem feito faz o cliente retornar. Um serviço bem feito faz o cliente ficar mais feliz com o seu produto e mais que isso, ele fideliza e ele faz sua propaganda. Por isso que é interessante fazer um serviço bem feito. E um serviço bem feito ele dá um saudável crescimento da lucratividade. A lucratividade cresce. Por quê? Porque eu tenho qualidade. Eu tenho empregados de contentes extremamente produzidos, produtivos. Eu consigo oferecer um serviço de maior valor, um maior preço, um serviço de maior valor. Os clientes ficam satisfeitos e com isso minha empresa tem um crescimento lucrativo. E quais as estratégias que a gente tem para as empresas prestador de serviço? Primeiro é diferenciar o serviço. Desenvolver uma oferta, uma entrega, uma imagem diferenciada, prestar um serviço de grande qualidade para que tenha essa diferença na tarefa. A segunda é gerenciar a qualidade do serviço. Dar força para os empregados, tornar os empregados obcecados pelo cliente, estabelecer alto o padrão de qualidade e olhar de perto a execução. Entendeu? É. Fazer tudo isso é tornar obcecado, é falar para o emprestador, ó, o seu salário está saindo dali. Quanto mais bem você trabalhar, melhor você será remunerado. Estabelecer padrão de qualidade e sempre alto. Nós, por exemplo, no IEF, temos um padrão de qualidade altíssimo para as aulas. Todos os professores estão preocupados com padrão de qualidade em dar para vocês a melhor aula. Todos nós. Sem dúvida. Na ADN nós temos isso. Todos. Sem exceção. Todos estão comprometidos com o melhor. Por quê? Porque nós somos obcecados por vocês. E somos obcecados por ter uma qualidade altíssima. E gerenciar a produtividade do serviço. Como? Dando melhor treinamento, trabalhando na qualidade, usando tecnologia. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Vocês poderiam estar parados, vocês poderiam ter ficado parados igual muitas escolas, mas não. Nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos aqui junto com vocês. Nós estamos aqui na luta junto com vocês. E vamos falar agora um pouco sobre os serviços internacionais. Ah, voltando aqui atrás, tarefa de número 4, vocês vão colocar na linha de número 4. Eu quero que vocês peguem um serviço e coloquem o que seria para cada serviço, qualquer um, qualquer prestador de serviço. Coloque o que seria o gerenciamento e a diferenciação da qualidade e da produtividade para o serviço que vocês escolheram. Coloque no espaço 4. E por último, serviços internacionais. Primeiro, nós temos que decidir quais produtos ou serviços lançar, decidir até que ponto padronizar ou adaptar. Por exemplo, Mac Lunch Feliz, ou, desculpa, o Big Mac, é padrão no mundo inteiro. Big Mac 2, hambúrgueres, a face, queijo molho especial, cebola piques, pão com gergelim, é igual ao mundo inteiro. Só que cada lugar do mundo, eles têm um sanduíche adaptado para o seu lugar. Então, eu tenho que decidir, quais produtos eu vou lançar e quais que eu vou padronizar e quais que eu vou adaptar. A embalagem. Cada lugar tem uma embalagem diferente. Cada lugar procura uma embalagem diferente, quer uma embalagem diferente. Então, a embalagem também tem isso. Prestador de serviço enfrenta um desafio especial, que é prestar serviço numa cultura diferente. Internacionalizar significa atingir uma cultura diferente, significa atingir alguém diferente. E é complicado, é complicadíssimo isso. E, por último, a tendência de crescimento continuará. Você tem que avaliar se a tendência de crescimento vai continuar. Se continuar, continua também. Se continuar, vai nessa, não para não. Continua, porque está dando certo. Tá joia? Vamos ficar por aqui, só três blocos de aula. Eu vou postar essas aulas para vocês, elas vão valer para essa semana e para a semana que vem. A tarefa é para ser entregue até o final da semana que vem, tá? que é dia, 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 dia. Deixa eu ver aqui, não está abrindo o calendário. Abri meu calendário. Obrigado. Vocês têm até o dia 20 para postar essas tarefas, tá bom? Então, eu estou postando hoje, sexta-feira, vocês vão ter, seria dessa semana agora, até semana que vem. Vocês têm até o dia 20 para postar a tarefa, tá bom? Aguardo vocês. Lembrando, postou a tarefa, ganhou presença. Próximas aulas a gente fala como nós vamos fazer as próximas avaliações. Falou? Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.